Música Fala galera, tudo bem? Aqui o professor Boris na área. Você quer aprovação? É claro! Tá no lugar certo, meu lindo. Se a prova fosse amanhã e você não tivesse estudado nada, eu vou te falar o que cairia na prova. Cidade, campo, meio ambiente. Então nós vamos traçar uma interseção entre esses três temas. Vem comigo. Olha, quanto impactos no campo, a gente vai falar, lembra, sobre erosão. A prova adora falar sobre erosão, desgaste do solo. Sobre laterização, aquela camada ferruginosa, o solo mais duro que vai ficar. E salinização, em ambientes mais secos, concentração de sais minerais na superfície. Como é que você evita todas essas pancadas e essas agressões ao solo? Não sei. Você vai trabalhar com terraciamento, lembra? Terraciamento. Curvas de nível que vão evitar erosão no solo. E também nós vamos trabalhar com a rotação de culturas, aquele rodízio, né? Entre plantio, pousio e gado. E também o plantio direto. Rotação de culturas e plantio direto. Plantar em cima da palhada o resto da colheita. Ok. No campo, lembra da ilha de calor. Aumento da temperatura no centro. Lembra da chuva ácida. Redução do pH na precipitação urbana. E lembra também da inversão térmica. Fenômeno natural. É que dependendo do lugar, se tiver poluição, problemas respiratórios, sobrecarga do sistema público de saúde. E para terminar, meu lindo, lembre-se também do lixo. Lixo é um tema clássico de prova. É resíduo tóxico, que é o chorume. Lembre-se da liberação do metano, que é um poderoso gás de estufa. E lembre-se dos vetores de doenças, né? Roedores, insetos e tudo isso. Sabe por quê? Porque aqui é gabarito, cara. Quem faz a prova. Tá ligado? Beijão. Boa prova. Boa prova.